A música, pra mim, é o que me salvou de ser alguém, né? Eu sou de quebrada, eu não tive tantos recursos, né? Eu cresci numa realidade marginal, somos todos marginais, os que vieram estão nas margens, né? Como o Brau dizia. Então a minha realidade foi de sobrevivência, desde sempre, né? Minha mãe me criou sozinha, eu e meus irmãos. Mas teve seus relacionamentos que não deram certo. Então, assim, o corre era sempre de sobreviver. Então eu não tive oportunidades, recursos de estudar, de fazer uma parte de coisa. E mesmo se eu tivesse feito, a minha escolha seria a música. Mas a minha escolha é a música como primeiro lugar por vários motivos, né? Então é meu plano A, meu plano B, meu plano C e é isso. Então é o corre de estar, assim, de fase em fase, correndo de formas diferentes, né? A primeira fase na adolescência é aquela coisa de criar e de escrever, colocar no papel sempre o que se sente e tal. E aí depois, quando você vai ficando um pouquinho mais velha, é outro corre de tipo, meu, como que eu vou fazer acontecer? Como que eu vou chegar? Como que tal? E vai mudando só de fase, mas o foco é sempre o mesmo, né? De mostrar o que eu tenho, o que eu tenho é isso e enxergar pessoas que se identificam. E é uma troca de energia, de força, né? E isso é muito foda, assim, isso é muito incrível. Não tem como descrever o que a música significa. A música é sobrevivência, a música é descobrimento e, sei lá, uma pá de coisa. Que, às vezes, a gente não consegue nem achar palavras pra dizer. E aí, nesse caminho todo, veio o Rimas e Melodias, no momento que, tipo, eu tava super desacreditada, assim. Já era mãe, tava naquele corre de ser mãe, que era o que a vida tava me reservando pra aquele momento, né? E até falei esses dias numa entrevista e tal, contando como que foi o início do Rimas pra mim. A Tati, a gente já tinha um contato e tal, eu frequentava a minha casa e tudo. E um dia ela falou, amiga, eu tô com uma ideia assim, assim, assada, não sei o que e tal. O que que você acha? Vamos fazer e tal, a gente vai chamar as minas e tal, não sei o que. E eu falei, mano, tipo, eu não vou conseguir dar conta, tá ligado? Tipo, você vê meu corre, tipo, eu não consigo. Como que eu vou achar espaço agora, nesse momento, pra fazer um bagulho desse? Fala, mano, não esquenta a cabeça. A gente vai correr e, mano, você só precisa falar que você vai tá lá e a gente vai fazer. E eu fui, tipo, o Rimas e Melodias me salvou e me trouxe de um lugar X. E, mano, me colocou num outro lugar na vida, assim, que eu nem imaginava, sabe? Tipo, não sei dizer o que que eu estaria fazendo agora se não tivesse surgido isso aqui, sabe? De alguma forma me salvou.